Pessoal, vamos aqui, chega aí a casa, ela está fazendo aqui um manjar Aí o capa pensa que é uma comida muito nobre, manjar Mas aí, dona, diga, dona, dos ingredientes do manjar Um litro de leite Sem água Açúcar A gosto Aí você vai, feche Senta assim, ficou doce, filho, tem que morrar E aí, o bote aqui Só um pouquinho cofinada, cofinada Deixa eu ver aqui Tá bom, tá bem Derra mais açúcar, né? Agora vamos à mazena Uma Duas Isso aí é o manjar popular, o popular manjar Quatro Mulher de mazena, depende do campo do manjar, viu? Com um litro de leite é só isso mesmo Derrete Fica aquele fogo? Fica aquele fogo Está limpo Veste Vamos dar uns cortezinhos pessoal, para não ficar muito grande Daqui a pouco a gente bota de novo aí Aí, se quiser, pode botar Pode botar um pouquinho de chocolate, viu? Vai ficar escurinho Vai ficar escurinho E quem gosta de chocolate Quem não gosta, fica todo branquinho mesmo Fica mais... Eu gostei do branco Já? Já Ó Aí você põe quando ele engrossar, tiver engrossando Aí você bota a metade de um pacotinho de coco ralado Coco seco ralado, viu? Aí você bota, tá vendo? Aqui só A metade de um saquinho desse dá Cadê a bandeja, tá? Eita, Paulo Olha, gente Aqui, ó Quem quer Quem gosta de chocolate Põe chocolate, viu? Porque ele fica escurinho Bota até vinho, viu? Bota até vinho nele Se quiser Mas quando tiver, sim Já Bota o vinho Já ele Já grossinho Não é pra botar antes, não Aí, aí Aí fica mexendo Daqui a É só Leva ele sendo muita coisa É quarenta minutos no fogo, viu? No tempo que ele começa A engrossa Aí a gente vê logo quando vê assim, ó Tá vendo aí? Ele já tá cozinhado, ó Hum, cheirou Só não faço comer porque é de leite Eu não gosto de leite Agora vai Vai pra forma já? Vai pra forma, com a bandeja É mais uma receita da dona Teta, viu pessoal? Mais uma receita da dona Teta Feito de leite da vaca Tiradinho Pronto Tá pronto manjar Eu sou o secretário dela O secretário Aqui agora O restante do coco ralado Você põe em cima É um lanche bacana, viu? Uma sobremesa Geladinho Gelado Ficou muito coca Você põe na geladeira Aí quando ele esfria Um pouco A pessoa vai põe na geladeira Mas não bota no congelador não, viu? Pronto Aí tá pronto manjar Bom, pessoal O vídeo de hoje foi isso aí Mais uma receita da dona Teta Deixou pro pessoal aí Tchau pra vocês E eu quero mandar um abraço Como é o nome daquela mulher que você fez? É Isabel É Isabel Tchau, viu? Gosto muito de você Quero mandar um abraço pra mãe do meu amigo Vieira Aqui em Ferreiros Agora eu esqueci o nome dela, rapaz Mas nem ela não Depois eu falo o nome dela É a mãe do meu amigo Vieira Ok, pessoal? O vídeo foi isso aí Quem gostou, dê um likezinho Se inscreva no canal Compartilhe com o pessoal quem gostou E vamos ter esse canal pra frente aí Deixar uma olhada pro pessoal Tchau